Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago-vos mais um rolo do AliExpress. Este não é muito grande, thank God, porque eu tenho trazido rolos muito grandes do AliExpress. Mas este é mais pequenininho. Primeira coisa, foi uma desilusão. Comprei um telemóvel novo, Samsung Galaxy J5 2017. Eu precisava de uma película e comprei uma película que está no telemóvel. A película é assim. Pronto, vocês estão a ver que ela está no meu telemóvel, portanto, não consigo mostrar a 100% como é que ela é. Pronto, a película, o meu telemóvel é dourado, portanto, eu comprei uma película mesmo dourada. A questão é que ele ainda não tinha caído. Ele basicamente deu tipo assim um toquezinho no canto, assim aqui tipo no canto da película. Nem me lembro bem quando nem onde. E o que aconteceu foi que a película, assim aqui aos cantos, começou tipo a descascar toda. Começou a sair aos bocadinhos, mesmo sem ele bater no chão nem nada. E depois começou tipo a rachar aqui. Ela já está toda rachada. E depois acabou por ir rachando mais. Ele caiu tipo... Ele se caiu, caiu bem tipo uma vez. Mas ela já estava rachada antes de eu cair. Portanto, sim, eu não gostei nada desta película. Não aconselho, mas eu vou dizer o preço na mesma. Ela custou 1,56€. Eu vou deixar o link na descrição da mesma, porque uma coisa é certa. O meu irmão ganha o mesmo tal da minha avó que eu. E ele comprou... Nós comprámos a mesma película, só que o dele é preto. Portanto, eu comprei a película preta para ele e a dourada para o meu. E o que é certo é que o dele continua impecável. A película está tipo... Boa é boa. Não rachou, não lascou, não nada. E o meu já lascou todo, inclusive. Já encomentei outra película para trocar, porque esta está mesmo tipo... Coitadinha, está toda partida. Porque ela tipo começou-se a desfazer. A questão é que ela não está partida. Ela no início não se partiu. Ela começou-se tipo a desfazer. Não sei se vocês veem, mas está aqui tipo este bocado que está tipo a desfazer-se capas. Então, a primeira capa é a que já está aqui na tela imóvel. Que é esta assim, com o padrão mármore em branco. E uma rosa aqui no meio. Depois tem uma mãozinha a segurar na rosa. Esta capa custou 1,73€. Esta aqui, mas que justifica o preço. Que é... Ah, que coisa boba! É tipo um coelho. Esta é tipo a parte de dentro. A parte de dentro é branca. E depois tem tipo esta rendinha aqui à volta. E depois ele é tipo um coelho. Tem aqui as orinhas. Depois tem os brilhantes aqui à volta da zona da câmera. E tem um rabinho de pompom. E a sério, isto é tão macio, é tão suave. Quando uso esta capa, estou constantemente a fazer assim. Porque isto é tão relaxante, tão suave. E havia mais cores, mas eu gostei mais assim deste cinzentinho. 5,72€. Isto foi um bocadinho mais carota. Mas para a capa que é... Vocês não conseguem encontrar esta capa há menos 12€ para aí. Antes de mais, ela vem assim com este coisinho aqui. Que é para pôr no telemóvel para o pescoço. Mas eu provavelmente não o vou usar. Mas fica aqui guardado na mesma. Assim. Ela tem aqui as orinhas do Mickey. E assim todas brilhantes. Tem tipo um degradê que é prateado aqui. É dourado. E vem já com o popsocket agarrado. Isto está mesmo tipo colado. Faz mesmo parte da capa. E pronto. E o popsocket também é tipo cheio de brilhantes. A gente mete aqui o dedo. É também do Mickey. Depois tem aqui, lá está, este coisinho para pôr aquilo que vinha. Mas eu nem devo de usar nem nada. E ela foi 2,96€. Depois comprei 4 capas. Todas do mesmo género. Se bem que duas são diferenciadas de outras duas. Eu como mostrar, vocês vão perceber. E então, a primeira é esta aqui do Stitch. Ela é transparente. E depois tem tipo o Stitch aqui desenhado. Ela parece que está tipo assim pintada em guaches. Ou tipo salpicada assim com tinta. Estão a ver? E depois comprei do mesmo link. Do mesmo fornecedor. Igualzinho, mas com assininho. Basicamente o conceito é o mesmo. Mas é com assininho assim em tons roxos. E cada capa destas custou 1,39€. Depois as outras duas que estão também um bocadinho do mesmo género. Mas um bocadinho diferente. São estas. Esta aqui é a que tem a cabeça do Mickey. Depois tem tipo aqui o Mickey e a Minnie. Assim numa pontezinha. Esta já não parece tanto ser salpicada de tinta. Eu vou pôr uma lá da outra para vocês verem. Esta aqui parece ser tipo mais salpicada. Esta parece estar tipo pintada assim mais... Mais como deve ser, vai entre aspas. E a outra... Eu confesso que isso foi super difícil de escolher. Mas pronto. A outra foi esta aqui. Que tem tipo a silhueta da Bella. Assim em tons roxos e rosa. E depois tem a Bella e o monstro a dançar aqui na parte do vestido dela. E isto tem imensas capas da Disney super gírias. Confesso que foi super difícil de escolher. Mas muito, muito difícil. E estas capas. Cada uma custou 1,51€. Isto aqui... Isto aqui é... Um coisinho do Stitch. Vocês estão a ver que ela é de Stitch. É assim. Isto é o quê? Isto é um enrola-fones. Eu agora não tenho aqui nenhum fones. Para exemplificar. Mas vou usar aqui esta fitinha. Imaginem que estes são os vossos fones. Vocês dobram os fones. Dobram. Dobram. Até não conseguirem dobrar mais. E depois vocês vêm aqui com isto. E prendem. Isto tem tipo assim aqui um cliquezinho. Vocês... E fica assim. E os vossos fones ficam arrumados. Isto dá-me este jeito. Porque eu tudo o que seja fones e coisas com cabos andam sempre coitadinhos na minha mala. Por isso eu uso isto bastante. E ele trazia dois. Mas o que eu fiz foi... Como havia mais bonequinhos sem ser o Stitch. Eu combinei com o meu irmão. E então nós encomendámos dois coisas de bonecos diferentes. E depois dividíamos. Porque aquilo traz tipo... O que vinha ao Stitch. Trazia dois coisinhos iguais a este, né? Trazia dois Stitch. Então o meu irmão ficava com os Stitch e eu ficava com o outro. E depois comprámos este que é do Tico. Do Tico e o Tech. Sim, gente. É o Tico. Porque o nariz dele é preto. Se fosse o Tech era o nariz vermelho. E sim. Também havia o Tech. Mas pronto. E comprámos o Tico. Que também havia dois. E lá está. Ele assim fica... Fica tipo dividido. Estão a ver? Tínhamos dois Stitch. Tínhamos dois Ticos. Ele ficou com um Stitch. Eu fiquei com outro. Eu fico com um Tico. Ele ficou com outro. Estão a ver? Ele custou 86 cêntimos cada pequezinho de dois. Foi este pincelinho. Este é o pincel que eu uso de iluminador. Eu já tinha tipo outros daqueles que são tipo... Assim achatados. Estão a ver? Mas eu queria assim um que concentrasse mais o iluminador. Estão a ver? E então comprei este aqui. Que é assim mais fofinho. É da marca CELINE. É o 204. Ele é assim um bocado imitado da Sigma. Estão a ver? Este pincel é super bom. É super fofinho. Ele ainda tem um bocado de iluminador. Mas pronto. Ele é super fofinho. Super bom. É super macio. A sério. Eu conselho bastante este pincel. Porque ele concentra muito bem o iluminador. Se vocês gostam assim de uma coisa... Porque sejam sinceros. O aplicador é um bocadinho de largo. Mas é assim. Eu queria um aplicador mais largo. Há aquelas pessoas que querem concentrar mais o iluminador. Ficar uma linhazinha mais fininha. Mas eu não. Eu queria ser uma linhazinha mais grossa. E foi super barato. Tipo um pincel de iluminador. Ele foi 1,70€. E ele é bastante, bastante bom. Um porta-chave para a minha chave do carro. Porque sim, vocês já sabem. Eu entretanto tenho um carro. E eu quis... Eu sou boa epindérica. Eu quis que a chave combinasse com o carro. E o meu carro é azul. A chave não. Porta-chave. E o meu carro é azul. Portanto, comprei um porta-chave. Azul. E foi. Este aqui. Esta é a chave do carro, inclusive. Ele é assim. Um pompomzinho azul. Não é bem o tom do meu carro. O meu carro é um azul mais... Tipo azul-azul. Tipo azul normal. Este é mais azul-bebê. E então, ele é azul. E depois tem aqui uma bailarina. Aqui. Eu comprei mais pela bailarina. Não foi tanto pelo pompom. Porque eu vi tipo igual. Mas era só o pompom. E eu acho que não achei piada. Eu gostei foi por ter a bailarina. Estão a ver. E havia mais cores. Havia várias cores dos pompons. E ele custou 1,45€. Pois, por fim. A última coisa que eu comprei foi. E que inclusive ofereci isto à minha tia de prenda de Natal também. Foi isto aqui. O que é isto aqui? Vocês conseguem ver o que é? A mini, não é? É a mini. E tem aqui este cadeado. Este cadeado, não. Esta coisinha. Parece tipo um porta-chaves. E sim. É um porta-chaves mais ou menos. Eu comprei este da mini. E comprei um dos títulos para mim. Para a minha tia ofereci um da mini. E um do Mickey. E eu para mim fiquei com... Comprei um da mini. E um dos títulos. E eu vou mostrar o dos títulos. O que é que isto realmente faz. Porque os dos títulos eu já tenho colocado nas chaves. Que é... Tcharam! Isto fica tipo uma capinha das chaves. Estão a ver? Ele vem tipo... Eu vou tirar a chave. Se eu conseguir. A minha chave é assim, não é? Isto vinha tipo no porta-chaves. Eu tirei a chave. Isto basicamente... Isto é tipo o meu porta-chaves normal, não é? Eu coloquei o coisinho dos títulos no porta-chaves. Tem aqui a cabecinha. Isto depois tem tipo o buraco. Que é para colocar a chave. Isto é só vir aqui. E empurrar. Ficando as chaves. E eu estava com imenso medo que isto depois entretanto saísse. Se eu perdesse as chaves. Que isto são as minhas chaves de casa. Eu estava com imenso medo que isto saísse. Mas das minhas chaves. Atenção. Das minhas chaves. Que são assim mais retangulares. Daquelas rodondas, não sei. Mas destas chaves assim mais retangulares. Ele não sai. Às vezes tipo solta-se um bocadinho, né? Fica mais para baixo. Mas se não for eu puxar. Isto não sai. Por isso sim. E é super fofinho que tenho este. Então eu tenho da minha. Havia mais. Mas eu gostei mais deste. E cada coisinho deste custou 98 centim. Bem gente, foi este o vídeo. Como podem ver, foi assim um bocadinho mais rápido. Graças a Deus. Porque os meus holds do AliExpress são sempre enormes. Mas preparem-se que entretanto há de aparecer mais holds. Porque eu estou constantemente a comprar coisas lá. Põem o gosto. Se gostaram. Comentem a dizer o que acharam das comprinhas. Se têm dúvida sobre o AliExpress. Se gostavam que eu fizesse um vídeo sobre isso. A explicar mais ou menos como é que funciona o AliExpress. As coisas boas que acontecem. As coisas mais que acontecem. Sim, porque também acontecem coisas mais. E já. Subscreva-me para ver mais vídeos. Na caixa de descrição está tudo o que vocês precisam de saber. Tanto sobre nossas redes sociais. Como se tiverem curiosidade. Qual é a câmera que eu uso. E microfone. E programa de edição. Isso tudo. Eu também deixo na caixa de descrição. No caso de terem curiosidade. Se quiserem que eu faça um vídeo sobre isso. Também os utensílios que eu uso para gravar. E assim. E para editar. Ligam aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.